A gente segue agora com o Ponto de Vista, Alivaldo já está aqui nessa quinta-feira. Bom dia, Alivaldo. É isso, Neyara, quinta-feira, último dia do mês e do semestre, né? Tchau, tchau, primeiro semestre, né? É, já a metade do ano já foi, né? Agora a gente vai começar mês de julho, um mês que eu adoro. Ah, também. Adoro o ventinho, parece que quando dá 1º de julho, o vento parece que dá praia, vem do litoral, vem pra cá, pra Terezinha, você não sente isso. Se não vem pra cá, você vai pra lá, não tem problema, né? Aqui no final de semana, vou ver se eu vou lá. Com certeza. Bom, vamos seguir agora com informação, gente, sobre a governadora Regina Souza, ela admitiu mudanças aí na proposta de lei orçamentária pra 2023, não é, Alivaldo? E qual é o motivo? Pois é, é verdade. O motivo central é exatamente essa nova base de cálculo da alíquota do ICMS para os combustíveis, para a energia elétrica, telecomunicações e também para o transporte coletivo. Isso vai projetar uma redução de receitas, que é a base da elaboração do orçamento, do exercício pro exercício seguinte. Inclusive, Neyara, hoje é o dia da votação da lei de diretrizes orçamentárias, a base pra esse debate. Ontem, a governadora Regina Souza admitiu que cortes poderão ser feitos na proposta do governo pro orçamento de 2023. Por que a gente está pedindo pra valer só 2022, 2023? Porque a gente vai planejar já pensando o que a gente vai fazer, fazendo a projeção em cima do que vai ser. Porque o que nós estamos executando hoje é em cima do que a gente previu no ano passado. Então, não tem como mudar. Nós temos só que ver onde é que a gente vai cortar. Vamos ter que fazer cortes, mas depois que a gente vê a repercussão, mês de julho é de observação do que vai diminuir o nosso orçamento daqui até o fim do ano. Então, quem vai fazer o planejamento do ano que vem já vai fazer, sabendo. A gente não, a gente fez 2022 sem saber que ia acontecer isso. E que não é culpa dos governos o aumento do imposto. Nós congelamos a cobrança do imposto com o preço de novembro. Então, nós estamos cobrando imposto sobre o preço de novembro. Todos os estados. Foi um acordo que se fez com o governo federal e ele não cumpriu a parte dele. Então, se eu estou cobrando, por exemplo, o imposto do gás, nós estamos cobrando sobre R$ 800,00. Não é só o R$ 140,00 que está aí. Então, o que foi que fez o gás sair de R$ 86,00 para R$ 140,00? O diesel é R$ 4,00 de alguma coisa? O que foi porque ele chegou a R$ 8,00? Não é o imposto, gente. É a política da Petrobras de atrelar ao dólar e ao preço internacional do barril de petróleo. Se ela não mudar essa política, vai continuar subindo, como subiu de novembro para cá. Bom, Elevaldo, existe também aí, hoje a gente chegou nessa semana até a falar sobre que a votação da lei de diretrizes orçamentárias aconteceria hoje, está ameaçada essa votação. É, exatamente. Não pelo relator, que já concluiu, inclusive, o relatório, o deputado Evaldo Gomes, mas porque o presidente da Comissão de Finanças, porque a votação inicial, Neyara, é na Comissão de Finanças, o presidente, deputado Fran Zé Silva, testou positivo para a Covid. Então, vai ficar afastado esses dias. Provavelmente, essa matéria, se não for ao plenário da Comissão e ao plenário-geral da Assembleia, fica para o início da semana que vem, considerando que hoje já é quinta-feira. Muita gente está estando para a Covid positivo, né? Nas ondas anteriores, a Assembleia quase toda, os parlamentares foram contaminados pela Covid. E agora, normalmente, volta alguns a testar positivo. Esperamos que corra tudo bem, tranquilo, apenas com os procedimentos adotados com sintomas leves. e que o trabalho e a saúde das pessoas não sejam afetadas. Bom, eu e o Evaldo, a gente quer compartilhar aqui uma notícia para vocês, inclusive uma notícia que vai ser dada pelo Evaldo. A partir de hoje, o ambulatório do Hospital São Marcos, que é destinado à prevenção ginecológica, passa a se chamar Amélia Sadi Tágera. É uma homenagem à família que doou o terreno, não é isso, Evaldo? Uma história de quase 70 anos da Associação Piauiense de Combate ao Câncer, que ganhou também o nome, incorporou o nome Alcenor Almeida, por ser um idealizador, um médico já falecido, mas que tem uma longa história de trabalho e dedicação, obstinação nessa causa de combate ao câncer no estado do Piauien, traduzida hoje na Associação e no Hospital São Marcos. E ontem foi um dia de homenagem especial, por conta dessa doação, desse gesto da família Tágera, para a construção dessa obra que tem resultados extraordinários. Veja aí. Este é o Centro de Consultas e Exames do Hospital São Marcos, importante setor de um amplo complexo mantido há quase 70 anos, pela Associação Piauiense de Combate ao Câncer. Uma história de trabalho, determinação, resultados, doação social e doações reconhecidas com homenagens, como esta, em que a direção do hospital dá nome de Amélia Sadi Tágera ao ambulatório voltado para a prevenção de câncer ginecológico. Amélia Tágera é mãe do empresário Jesus Tágera, que falou em nome da família na solenidade. O empresário justificou a escolha da mãe para a homenagem. Quando o doutor Sandro Almeida, eu era proprietário de um pedaço desse terreno, 40 por 40, e me comprar, eu já sabendo da finalidade, disse não, eu não vou vender, eu vou doar ao hospital. E assim foi feito, ajudei com verbas de deputado estadual e de deputado federal, ajudando também na construção, a ampliação do hospital. Hoje o hospital São Marcos, que geralmente se chama o hospital do câncer, é um colosso, é um colosso que se projeta no Brasil todo pela sua grandiosidade e pelo serviço que presta de alta relevância e qualidade. Então eu me sinto feliz aqui com essa homenagem, dada aqui a minha mãe, onde se fixa a sua imagem aqui para sempre. Se Deus quiser e que Deus nos abençoe a todos. A direção do hospital e da Associação Piauiense de Combate ao Câncer Alcenor Almeida destaca a importância das parcerias com a sociedade. É muito importante para esse estado, onde nós tratamos 100% do câncer infantil, 98% do câncer adulto, onde não há plano B, nós precisamos do Hospital São Marcos, que esse tipo de ação seja incentivada e valorizada. Tudo isso que é feito no sentido de ajudar o Salto São Marcos é muito bem-vindo. Nós contamos com isso. Então essa é a razão de a gente estar tão feliz hoje aqui, emocionado mesmo, de estar prestando essa homenagem. Homenagem justíssima, viu? Justíssima e certeza que onde ela está, a dona Amélia Sadi também está muito feliz por ter sido reconhecida através do trabalho obstinado da família também, no incentivo a essa obra, como disse, fantástico. O dado revelador do diretor-geral do hospital e presidente da associação, a rede São Marcos atende 100% do câncer infantil, 98% do câncer adulto. E é uma obra, Neyara, que depende muito do SUS, porque quase toda a assistência é através do SUS, é o acesso gratuito por parte de quem precisa. E essa presença social, através de doações, que foi no passado do terreno para construir, ampliar a unidade de atenção à saúde do câncer ginecológico, como também até mesmo a manutenção dos serviços de hoje, de alta complexidade, de equipamentos, exames, assistência médica, é sempre a sociedade estar atenta a esse trabalho exemplar prestado pelo hospital filantrópico, mas que passa, como todos do país, por momentos difíceis de manutenção, não tem sido fácil. E vale lembrar que é um hospital referência no atendimento para o câncer, não só para o Piauí, mas inclusive para o Maranhão, Pará, estados vizinhos que recorrem ao Hospital São Marcos e ao SUS aqui no Piauí. Seguramente, é uma referência regional pelo que já fez, o que continua fazendo e pelo que se dispõe, investimentos que estão sendo feitos para continuar nessa linha de bem servir com o trabalho de alta complexidade voltado para o tratamento, combate ao câncer. Vamos falar agora de eleições 2022. Bom, nesse período de pré-campanha e também de campanha eleitoral, que vai vir logo depois, existe aquele período de sabatinas, né, Helivaldo? Então, onde entidades, instituições convidam os pré-candidatos e os candidatos para que eles possam falar sobre a proposta. E a Igreja Católica também decidiu fazer uma sabatina, né? Verdade, tem feito, aliás. Já ouviu alguns pré-candidatos, está aí debatendo temas importantes para o Estado do Piauí e a Igreja Católica sempre está atenta nesses movimentos, realiza debates, eu já vi vários debates em eleições passadas, realizado pela Arquidiocese de Teresina. E hoje, o encontro com o clero será com o pré-candidato Silvio Mendes, amanhã desta quinta-feira. E lá ele vai debater, discutir aí o que defende para o Estado nos mais diversos setores e, naturalmente, a Igreja atenta nesse momento da pré-campanha. É um segmento social dos mais relevantes e é natural que as igrejas, de um modo geral, né? Independente das igrejas evangélicas, a Igreja Católica, sempre tem a política como um instrumento também de transformação, de mudança e de evangelização, da mesma forma. Então, ouvir quem está realmente à frente ou no palco dessa sucessão estadual é sempre oportuno. E hoje, o pré-candidato Silvio Mendes vai lá na Igreja Católica participar desse momento de discussão sobre a plataforma que defende caso chegue a comandar o Estado do Piauí a partir do próximo ano. Bom, agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, né? Fez o primeiro discurso ao lado do pré-candidato que ele decidiu, ou seja, já decidiu qual o caminho que ele vai seguir. Você lembra que essa semana foi bastante movimentada lá pelas bandas do Republicanos, não é, Neyara? Lá no início da semana, lá na segunda-feira, eu lembro bem que quando instigado por jornalistas sobre qual será o caminho do vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, que é do Republicanos, considerando lá que o presidente da Câmara Municipal já tomou o caminho, realizou inclusive um grande ato esta semana de adesão a Silvio Mendes e o Joel Rodrigues, ele comedidamente disse, olha, eu só tenho uma posição, eu vou combater o candidato do União Brasil, Silvio Mendes. No dia seguinte, ele foi além, disse, olha, eu vou além. Fez rasgados elogios a Rafael Fonteles, mas não declarou o apoio, o voto. E agora há pouco, nós recebemos esse vídeo que você vai ver, Robert Rios, na pré-campanha da sucessão estadual. Precisa dizer mais alguma coisa? O vice-prefeito Robert Rios, do Republicanos, está mesmo no palanque de Rafael Fonteles. E assim ele pretende se comportar durante todo o período aqui da pré-campanha, ainda dessa parte final da pré-campanha, e logo depois da campanha eleitoral. Portanto, definitivamente, nós temos o Republicanos dos dois lados. Na oposição com o Silvio Mendes e agora com o vice-prefeito, uma liderança importante de projeção, do lado do pré-candidato governista Rafael Fonteles. E o doutor Pessoa, o prefeito? Abraçando os dois. Os dois que eu digo, os dois aliados do Republicanos, o presidente da Câmara e o vice-prefeito Robert Rios. Mas eu tenho impressão que o doutor Pessoa não vai ficar nessa situação até o final da campanha, não. Em algum momento, ele vai declarar o apoio dele nessa disputa pelo governo do estado do Piauí. E a tendência é que agora, né, os políticos, eles têm que tomar partido mesmo, né? Já tem que decidir qual é o candidato que vai apoiar. Se a população, melhor dizendo, se a população, né, Yara, ela não toma caminho da neutralidade, neutralidade é apenas uma referência, é apenas um marco ali, não é uma posição política. Imagine um político, ainda mais da relevância que é um político exercendo o cargo de prefeito da principal cidade do estado. Cruzar os braços diante dessa disputa? Não vai acontecer, de forma alguma. Neutralidade não existe em absolutamente nada, muito menos na política. Ok, muito obrigada, Elivaldo. Então, até amanhã, sexta-feira, a gente vai estar aqui de volta. Ah, com certeza, né, Yara? Eu gosto de dizer, rito do batente. Seguramente, né, Yara? Bom dia, até lá, então. Bom dia, tchau, tchau. Obrigada.